O Benedito Júnior me falou depois, quando já estava instalado o governo Medino, ele me falou que fruto daquela reunião ele tinha feito uma doação eleitoral bastante relevante para o PMDB através do Moreira Franco e que essa doação, sei lá, não estava em torno, não entendi, pode ser que eu tenha enganado, alguma coisa em torno de 16 milhões que ele teria passado. E o pedido dele foi que, já que ele estava sabendo que ia ficar com o PMDB, a realidade disse o seguinte, se o PMDB for participar e não deixa Moreira Franco mandar, enfim, ou alguma coisa contra o Moreira Franco, naquela época, alguma palavra negativa sobre o Moreira Franco, foi isso. O senhor passou essa informação para alguém? Passei para o presidente Michel Temer na época, o vice-presidente, comuniquei a ele que eu tinha sentado com o apoio de desjuros, tinha me falado que tinha feito uma doação vultosa através do Moreira Franco, para o PMDB, e comuniquei isso a ele naquele momento. Não sei se ele foi chocar o nome do Moreira, não sei se ele chocou o Moreira no gol, enfim, ele, meu papel eu fiz, eu comuniquei, aí a partir dele não acabei. E eu tenho para falar o seguinte, obviamente que uma denúncia que foi feita não pela equipe aqui da VAR, do doutor Nassau, foi feita pelo Procurador de Jornal da República, que fez uma peça política. Ele mesmo coloca na peça que os pagamentos das contas pessoais do Fábio Cleto eram feitos do dinheiro que o Fábio Cleto tinha deixado com o Lucio Funaro, pagou conta de telefone de 200 reais, aí colocar 300 lavagens da denúncia nas contas pessoais do Fábio Cleto, pagas pelo Lucio Funaro, reconhecido por homens do dinheiro dele mesmo, é só um jogo político do ex-procurador-geral para tentar botar na mídia que estava denunciado por 300 lavagens. Não tem outra explicação. Isso é o problema dele com o Funaro, agora lavagem da denúncia que não é, com certeza é absurdo que não é. O Fábio Cleto, na delação dele, falou na troca da conta dele no Július Bé, para evitar que o Lucio, retaliações do Lucio, o senhor tem alguma coisa a falar nesse ponto aí? Eu sei. Eu não sabia nem da conta dele no Július Bé, se dirá de retaliação. Eu posso receber sempre pelo Conlete? Pode fazer as perguntas mesmo? Não, não, o senhor tem que ficar aí, que ele tem que fazer as perguntas. Também aí já vai ser um desrespeito ao inquilidor. O doutor Délio fez perguntas aqui quase que do dia do batizado da filha do meu cliente e eu obrigatoriamente me mantive silêncio, silente, por entender que essa ampla defesa ela é realmente, efetivamente, um cânone constitucional inafastável. Só que aqui, doutor Marcelo, está um advogado de defesa. Aqui não está o Ministério Público, nem o magistrado querendo fazer consignar perguntas. Eu estou defendendo o meu cliente. Passei horas, horas e horas ouvindo histórias da carochinha sem poder me resignar. Então agora é hora das minhas histórias da carochinha consignadas e eventualmente depois de escada se for o caso ou, evidentemente, o ilustre juiz não fará uso disso se efetivamente não tiver corroboração probatória nos autos. Mas querer cercear este meu direito, este meu ganha-pão, doutor Marcelo, nem o senhor nem ninguém fará. Meu respeito, doutor Marcelo, seguirá írrito com vossa excelência. Meu respeito com vossa excelência seguirá írrita. Irrita não, afastada. Irrita não porque vai ser nulo. Jamais, jamais, jamais. É uma questão técnica que eu enroquei. Perfeito. Perfeito. Não, eu não vou responder nenhum. Pode conseguir, não. Todos nós vamos responder nenhum. Não importa. Trata-se aqui de um bilhete que fica a mão entregue pelo senhor Eduardo Cunha ao meu cliente, Lúcio Funaro, com uma conta na suíça do senhor Flávio Cleto, anotada em lápis. Faço questão de juntar os autos para os fins de direito. Inclusive, questionar-se a veracidade disto. Agora, a perícia da Polícia Federal, que o meu cliente afirma que há uma anotação do senhor Eduardo Cunha, está aqui também a foto, que o original, com certeza, terá que ser requisitado ao doutor Cajado, que está com ela. Eu vou pedir ao meu advogado que requeira a perícia do papelzinho, porque estou disposto a acolher o meu exame grafotecno imediatamente aqui. Eu já cedo para que faça o exame grafotecno e que faça uma perícia para verificar que não é nada escrito por mim que aí esteja. Quero deixar isso bem claro. O Manuel Afranca, além de mentir no depoimento dele aqui, que nunca tratou de doações eleitorais, mente também quando só conheceu o Léo Pinheiro em 2013, quando era ministro de Aviação Civil, porque eu estimulei o almoço em 2010 que ele estava com o Léo Pinheiro. Então não pode dizer que só conheceu o Léo Pinheiro quando era ministro da Aviação Civil em 2013. Mentira, eu sou estimulando a mentira. A imaginação tem limite.